As equipes do Ministério do Turismo e do Governo do Distrito Federal visitaram logo cedo hotéis da região central de Brasília. O objetivo era conferir se os estabelecimentos estavam inscritos no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos. O cadastro reúne os principais dados de empresas e profissionais do setor de turismo, como área de atuação, serviços prestados, os contatos e a situação atual do empreendimento. Além de uma fonte de consulta para dar segurança aos turistas, o sistema também oferece oportunidades para quem está cadastrado. Os estabelecimentos que estão cadastrados têm acesso a programas de qualificação, programas de sustentabilidade e também a linha de créditos especiais que são oferecidas pelos bancos. A ação de hoje foi para orientar e estimular a formalização dos empreendimentos, já que segundo o Ministério do Turismo, mais de 70% dos meios de hospedagem do país ainda não fizeram o cadastro. Uma ação que realmente vem a calhar, trabalhar certinho, regularizar, entendeu? Que não venha trazendo um problema para a gente. É muito importante isso, né? Os agentes também conversaram com os turistas para mostrar a importância dessa ferramenta. Já existem mais de 61 mil empreendimentos e profissionais cadastrados. O registro no cadastro é gratuito e obrigatório para agências de turismo, guias, transportadoras turísticas, hotéis e meios de hospedagem, organizadoras de eventos e parques temáticos. Estabelecimentos como restaurantes, bares, centros de convenções, feiras e casas de shows, entre outros, podem optar por se cadastrar. O cadastro é importante para o setor porque é uma forma do governo local se aproximar dos prestadores, conhecer, saber as necessidades e poder fazer um planejamento para fomentar o turismo.